Viemos aqui fazer café da manhã ou tocar violão? É pra fluir, hein? Café de leite. Ó. Café de leite. É tão lindo. Eu quis... Jorges, já tô começando a comer banana? Eu sabia que tinha gente que não ia aguentar. Que não pôs o nome na cozinha. Não, isso é perfeito, porque eu não assumo. Eu sabia que você ia fazer o suco. Não, não vou fazer o suco, só fazer o suco, está no martelo. E o suco? Tá sem vida, o baralhão de alima. O que quer fazer o suco? Senhora, bom dia. Vamos ver. Vamos trabalhar, amigada. É. Pensando que vieram aqui pra quê? Nós, nós. Lele, lele. O Daniel que faz isso. Maria. Raiou. Raiou, dia. Vem, dia. Né? Vem, dia. Vem, dia. Eu ia descubr çeucolim. Vem, dia. Vem, dia. Vem, dia. Vem, dia. Vem, dia. Alô, alô, Júlio, cadê você? Que pijama!